Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa Fim de Tarde com o Editor, hoje na rua mais uma vez. Estamos aqui na Parigô de Souza, passando aqui em frente à Unipar, e estamos nos dirigindo, eu sempre falo no plural, porque é Caio eu, eu e Caio. Caio virou... Boa tarde, né Caio? É, muito bem. Nós estamos indo à rua Protásio Alves. Eu recebi uma reclamação hoje pela manhã de um dos moradores da rua sobre a situação que já vem se arrastando há algum tempo. A Protásio Alves é uma rua pequena e eu vou... nós vamos passar aqui um pouquinho. Ela tem um trecho que não está pavimentado e vocês já vão entender qual é o problema. Nesses dias de temperaturas altas e muito seco, imagine o poeirão que levanta. Eu até brinquei que parece a Ivete Sangalo, né? Levantou poeira. E os moradores estão reclamando. Já algumas gestões, esse problema vem se arrastando. E... estou cumprimentando todo mundo aqui na rua. E beleza. Aqui, ó, nós estamos chegando à rua Protásio Alves. Eu vou parar aqui, vou pedir para o Caio filmar. Aqui é a Prat Dona Duze, tá? Então vejam que é uma rua que ela tem uma importância bastante grande, porque aqui o fluxo de pessoas é muito alto. Inclusive, a Prat está ampliando a sua unidade industrial. E aí, olha lá, ó. Já dá para ver o poeirão daqui, ó. Né? Então, a Protásio Alves é essa rua que sai da Prat Dona Duze e vai até a Serro Corá. Esse trecho aqui, ele é pavimentado. Aqui à direita, vou pedir para o Caio mostrar aqui, ó. À nossa direita está os fundos da chácara da Unipar. Então, o campus da Unipar, a entrada é lá pela Parigô de Souza. Aqui tem uma, a gente chama, né, popularmente de chácara da Unipar, tá? E aí, nesse trecho aqui, ó, estou parando aqui, é onde começa a parte não pavimentada. Eu vou até tentar marcar aqui a distância que nós vamos percorrer. Deve dar o quê aqui, Caio? Uns 500, 600 metros? Não mais que isso. Então, depois a gente vai percorrer a pé esse trecho aqui, para a gente poder mostrar bem certinho. Então, veja que é uma área não habitada. Aqui à direita é a chácara da Unipar. À esquerda é uma sangra, uma proteção ambiental. E esse trecho aqui, ele não é pavimentado. Houve uma melhoria na rua aqui. A gente percebe que tem pedras britas. Aqui, ó, depois a gente vai passar com calma aqui, Caio, mas a prefeitura andou dando uma melhorada nesse trecho aqui, tá? Mas o problema é que levanta muita poeira. Depois a gente vai voltar aqui, vocês vão perceber. E aí, ó, aqui à direita a gente sai nos fundos da Unipar, tá certo? E aqui é onde tá o problema, ó. Esse trecho já deu mais ou menos 500, 600 metros esse trecho não pavimentado. E aqui a gente segue a Protássio Alves e vai desembocar na rua Serro Corá. Então, veja que é um trecho relativamente pequeno, que já vem se arrastando há algum tempo, ó. Essa aqui é a Serro Corá, tá? Aqui nós estamos exatamente na Serro Corá. Pessoal, tá aqui, eu preciso ajeitar aqui. Então, olha só, esse aqui é onde a gente chega na Serro Corá. Então, veja que esse trecho, ele está todo pavimentado. É só aquele trechinho ali mesmo que tá, que falta a pavimentação, tá? Nós vamos fazer a volta aqui, Caio, pra poder mostrar lá o trecho dessa rua Protássio Alves. Vou fazer aqui um, cortar queijo aqui. Muito bem. Então, olha só, nós vamos voltar. Agora, tudo que eu falei que estava à direita, evidentemente, fica à esquerda, né? Já já eu vou dar os boa tarde, tá, gente? Eu já vou parar o carro aqui pra gente poder falar com calma desse pedaço aqui da Serro Corá. Então, eu recebi essa reclamação hoje pela manhã. E a gente veio em loco aqui verificar o problema. Ó, ali, à esquerda aqui, é a Unipar, ó. Tá? Então, aqui é os fundos do campus da Unipar, que fica na Parigô de Souza. E aqui a gente chega ao tão famigerado, entre aspas, né? Trecho da rua Protássio Alves, sem a pavimentação, tá? Eu vou parar o carro aqui agora, pra gente poder descer. E aí, mostrar com calma esse... Esse... Vamos fechar o vidro aqui, né, Caio? Porque, afinal de contas, muito bem. Caio vai descer também. Enquanto isso, eu vou... Espera aí. Muito bem, obrigado, Caio. Então, olha só. Aqui é o trecho da rua Protássio Alves. Nós estamos agora a pé aqui, tá? Ó, vem vindo um carro aqui, ó. Vou pedir pro Caio... Pra o Caio mostrar. Claro, ele vai... Ó, mesmo numa velocidade baixa... Mesmo numa velocidade baixa... Olha a poeira que levanta lá, ó. Tá vendo? Isso que o cara tava devagar aqui, que ele respeitou a gente, né? Porque não é nessa velocidade. Aqui foi feita uma recuperação nessa sanguinha aqui, tá? Foi feita a recuperação. Inclusive, do lado esquerdo aqui, dá pra gente perceber bem as pedras, né? Que foram colocadas aqui por parte da Prefeitura de Toledo. Esse trecho que ele estava cedendo. Porque essa sangue, ela atravessa. E o pessoal colocou essas pedras aqui. Dá pra gente perceber bem aqui, né, Caio? Muito bem. Enquanto isso, deixa eu te mandar umas boa tarde aqui, ó. Pro Márcio Jogador, MJ7, lá de Medianeira. O César Augusto Fedel. A Cleusa Marques, em São José das Palmeiras. O Juracir José dos Anjos. O José Carlos Pio. Um grande abraço pro Pio. Toda a galera que se liga aí no... Nosso fim de tarde com o editor, tá? É... Muito bem. Travou minha transmissão aqui. Mas a gente vai... Vai mandando os abraços aí. Então, olha só. A Prefeitura fez a recuperação desse trecho aqui. Aqui tem uma sanguinha que corre... É... É... Na paralela aqui da... Da Protase Alves. Olha só a erosão, ó. Olha como... Como a... A erosão, né? Ela vinha cedendo parte da... Da rua aqui da pista de rolamento, tá? E foi feita essa recuperação com pedras aqui. Colocado aquela... O manilhamento foi refeita. Aquela ponte era uma ponte antiga. Ela foi refeita aqui por parte da Prefeitura. É... Viu, Claudina Duarte? Boa tarde pra vocês. Estamos aqui direto da rua Protase Alves, tá? Então é o seguinte. É... A reclamação dos moradores É pra que seja feita a pavimentação Deste pedaço aqui da rua. Ela é pavimentada boa parte. Faltam esses 500, 600 metros. Como eu disse, é um problema que vem se arrastando já Algumas gestões. Promessas foram feitas. Até hoje não foram cumpridas. E a gente, claro, veio aqui verificar de pertinho. Porque o fim de tarde com o editor Está sempre ao lado da sociedade. Seja ela de Toledo, da região oeste aqui do Paraná. Tá certo? Então, feita a reclamação. Feito o registro. A gente veio aqui conferir De pertinho, de pertinho. Tá? Se você tem alguma sugestão Mande pra gente. Entra em contato através das nossas redes sociais Através do WhatsApp do Jornal do Oeste É só você mandar a sua mensagem Que o fim de tarde com o editor Vai até onde você está. Tá bom? Deixa eu falar rapidinho aqui Da previsão do tempo. Mudou. Havia uma previsão de pancadas de chuva pra amanhã. Já mudou. Essa pancada de chuva deve chegar somente na sexta-feira. No sábado ainda um volume de chuva maior Mas já não tanto quanto era esperado. E no domingo também chove um pouco aqui na região oeste do Paraná. Então, pro fim de semana Quase certeza que vai chover. Não dá pra dizer certeza, né? Porque ultimamente quando a gente fala de chuva Tem que tomar alguns cuidados. Mas é quase certeza que vai chover. Todos os sites Preveem chuva Pra região oeste aqui do Paraná Pra Toledo No fim de semana A partir de sexta-feira Com chuva mais intensa No sábado. Mas as temperaturas Seguem em elevação. Tá bom? Um grande abraço a você. Ótima terça-feira. A gente volta amanhã Cinco horas em ponto Com o nosso fim de tarde com o editor. Lembrando que Bruna Manfroy Comando tem de tudo Nas manhãs das redes sociais. E amanhã tem entrevista No Cultura da Saúde A Isabela Olsen Entrevista o Tiago Stefanello Que é o chefe de gabinete da Prefeitura de Cascavel. Grande abraço a todos. Até amanhã.